O Mismo é transformação, não precisa de aprovação Acompação do varizão, falo sem se perdi pra não Sou filhada, resistência, é levantar, proteção, modificação Da verdade, se pesa Todo mundo disse não, para que esse meu padrão Me tocar na vida dessa grande repressão Agora é minha hora, aumentei o meu valor Derrubando o pulo dos conceitos de terror A luta da emoção e a normatividade Nossa vida é real, transforma a sociedade Quem joga a primeira pedra, ser refeita que desliga Sou aquela gana preta, o treinado do perigo Eu não sou tão boa assim, campeão, sou tão ruim Ai, me faz de marguada, parece que não vale nada Eu não sou tão boa assim, campeão, sou tão ruim Ai, me faz de marguada, parece que não vale nada Vole de marguada, parece que não é o teu Homestrut orafá Sou um grande, mas quando se você ama Manoço um grande, sempre lő Join já A vida é real, transformar a sociedade A vida é real, transformar a sociedade A vida é real, transformar a sociedade A vida é real, transformar a sociedade